É o selo! Nossa, que tal pra não! É o selo! Oh, não, não é ali. Ah, não, não é ali. Ah, não! Rana, vai sair! Ah! Ah! Não, vamos lá! Rana! Depois da sexta-feira E aí, depois da sexta-feira Ah, ah! Oh, ah! Ah, olha lá! Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, como é que está aí lá? Olá, como é que está aí? 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 Não, 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 não Ó, poderoso chefe aí, ó Ah, homem de resposta Sanjeele Dá uma aí, sim Isso aí Oi 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 Não precisa olhar não, que hoje eu não vou brincar não Eu não gosto de queimada Perda de tempo, a bola vinha, ela pegava Era bom, né, Lady Eu gostava de queimada também Nossa, que voz maravilhosa Ó, tem a parada de cantar não, moça Ela canta bem demais Vai, Sanjeele Trapa de elite, osso duro de ruim Difícil Tá Canta aí, Sanjeele Vai, continua, gente Fala o alfabeto inteiro A, B, C, D Misericórdia Pede pra sair, Sanjeele Desistiu Ai, ai, ai ность A, B A, B, C, O, T A, B Parabéns, hein Ah! Ah! Ah!